Eu tô aqui já com a nossa coxinha de rico e a nossa coxinha de pobre. E Bê, hoje você vai ficar, mano, muito de cara. Gente, hoje eu pedi a coxinha mais barata versus a coxinha mais cara. E o negócio é o seguinte, a nossa coxinha mais barata hoje custou 3 reais, isso porque foram duas unidades, ou seja, 1,50 por coxinha. Coxinha padrão, tamanho normal. E a mesma coisa da outra. Bê, quanto que você acha que foi essa coxinha que é cara? Acho que uns 10 reais. Isso seria uma coxinha cara já? É, eu acho. Tipo, salgada já, né? Foi 40 reais a nossa coxinha mais cara hoje. Foi? Mas pra ser justo, foram duas unidades também. 20 reais uma coxinha? Isso que tinha as maiores, que custavam 45 reais a coxinha. Eu pedi o tamanho padrão pra ser igual. Sem muitas delongas, vamos começar com a nossa coxinha da humildade aqui. Ó, sacolinha padrão, ó. Duas unidades da nossa coxinha e vamos lá. Pegou uma coxinha, ó. Coxinha, tamanho padrão que vocês conhecem. Eu vou dar a primeira... É, bonita, né? É, padrão. Vamos lá. Nossa, olha isso aqui mesmo. Perfeito. Você vê, ó, que tem bastante frango. Porque tem coxinha que é barata, só que não tem recheio. Você vê que é catupiry e massa e não tem frango. Essa aqui, ó. 100% equilibrada, quantidade de massa, quantidade de frango, sabor, tá molhadinha e seca ao mesmo tempo. E, mano, por 1,50, essa coxinha aqui, eu juro por Deus, ela vai ter que me ensinar a voar daqui a pouco pra valer pra mim. Mas, é isso aí, pra mim, por enquanto, é 100% o que eu espero de uma coxinha. Agora, gente, vamos pra nossa coxinha mais cara aqui. Obviamente, a gente não come embalagem, mas você vê que tem uma preocupação com o produto, a experiência e tal. Então, não tem como a gente desconsiderar isso, mas o sabor vai ter que impressionar, viu? Olha lá. Ó, firme... Olha isso. Eu achei legal que a embalagem não foi mais de uma coxinha. Tá vendo aqui as bordas? É verdade. Guarda-napinho, tal. Mas isso aqui, gente, é a famosa firula. Mas aí vem um osso. Nossa, gente. Olha que bizarro, Bê. Veio o osso junto. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, porque, teoricamente, se você paga 20 reais numa coxinha, eles tinham que tirar o osso, pelo menos. Pois é. Daqui a pouco vem a galinha junto. Vamos lá? Manda bala. Mano... Eu posso falar a real pra você? O catupiry dele... Ó, Bê, dá pra ver, ó. Tá muito cremoso, tá vendo? Olha aqui a diferença aqui do catupiry. Tá vendo aqui, ó? Bem molhado. E tem um tempero nesse catupiry. Esse aqui, ó, você vê que, assim, ele tem catupiry, mas tá mais seco, né? Ela é gostosa, mas, mano, não sei, não sei de verdade. Ó, o tamanho, se vocês querem ver, exclui o osso aqui do topo. Tá vendo o osso? Se você tirar o osso, fica exatamente do mesmo tamanho. Você não come o osso. Calma aí, Bê. Eu preciso da sua opinião antes. Vai, senta aqui. Morde primeiro, Bê, a nossa coxinha da humildade. Ó. Olha quanto recheio tem aqui dentro, mano. O que você achou? 1,50, Bê. 1,50. Você come 20 daquelas. Muito boa. Muito boa, né? Agora prova aqui, ó, a nossa coxinha. Isso que eu achei o frango estranho. Parece que é uma coxa de frango mesmo. É. Neném. O que você achou, Bê? Seja honesta. O que você achou? Fala a verdade. Não. Tá errado. Tá errado, né? Tá errado. Tudo errado essa coxinha. Então, gente, hoje as minhas considerações é que eu desperdicei o poder. Eu podia ter comprado 40 coxinhas ou 10 vezes, mas 20 coxinhas, mais essas duas. Gente, é uma coxa de frango. A nossa coxinha mais cara hoje está reprovada. E a nossa coxinha, ó, da humildade, aprovada. Fica no Simples, gasta menos dinheiro e come melhor.